E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 5, 4, 3, 2, 1, foi! Guilherme 99 nem fudendo. Vamos ver quantos dólares mesmo? 22, 110 dólares a gente vai depositar na conta dele. Irmão, aqui se não for para fazer maluquice eu nem vou, velho. De verdade, eu vou garantir uma caixa coverage para ele, uma skin ele vai sair e depois eu vou foda-se. PicPay, cupom SONHO, 40% de bônus, 110 dólares e aqui vai para a glória. O meu barbeiro, clã, a última vez que eu fui lá, ele falou pô, tem um negócio aqui que vai solucionar o seu problema. Aí ele fez em mim. Ele estava querendo me vender tipo um pó preto que você joga na cabeça e simula cabelo. Ô coisa horrorosa! Pelo amor de Deus, aí eu falei, mano, isso aí é um meme. Isso aí é meme que tu tá fazendo comigo, né? Eu falei, mano, pelo amor de Deus. Se é segura, tipo um bom sonho! Covert, tem? Legal! Na pior das hipóteses, ele vai sair com uma Desert Eagle Ocean Drive. Vamos garantir mais uma covert para ele? Tipo assim, depois a gente começa a fazer loucuras. Legal! Uma M4 é um S-Cyrex. Pô, no pior das hipóteses, ele vai sair aqui com 150 reais, tá ligado? Uma Desert e uma M4. A gente depositou 110 dólares, então tipo, a gente tem 30 dólares free, assim, né? Vamos abrir as caixas grátis agora para ver o que vem. Inclusive, Clã, eu já entrei na conta de inscrito que não abre a caixa prata. Tipo assim, fala que a caixa prata é muito ruim e nem abre. Eu sugiro que vocês abram sempre. Tem chance de vir faca e de vir luva. É difícil pra caralho! Mas, pô... A galera fala, ah, a caixa prata é fraca, não sei o que. Vai que ganha, pô! Vamos lá! Agora, Clã... Oh, que caixa fofinha! Eu vou abrir 10 dessa caixa aqui, só porque eu achei ela muito fofinha. Não, só 10, só 10. Ah lá! Depositei 110. Já profitei, vou tentar uma faca de 200 dólares pra ele. Uma Falcon Autothrone. Pá! Pá! Pum! 76, 22, 83. Pá! 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 Pum! 53, 19, 73. Pá! Pá! Pum! Pum! 13, 10, 12... Sem pensar muito. Sim! Nossa, mano! Beitou demais, meu Deus! Eu vou dar mais uma chance pra ele ganhar essa faca. Foram 4 Proveble Fairs muito ruim. Eu vou entrar com esses 40 doves, vou dar um tiro. Foram 4 Provebles muito ruim, velho. Existe o mundo. Ou vem ou não vem. E veio, caralho! Porra! Eu sabia, velho! 4 Proveble Feral horrorou... Olha! Só dava até pra gente ter ido numa de... 500 dólares! Saímos com a Desert Eagle, a Faquinha, a Famas e a M4, né? A Desert que já chegou, a Famas que tá verificando aqui. O vendedor ainda não aceitou lá. A M4 tá verificando, a Famas tá verificando e a Faquinha que tá vindo. CSGO.net. Cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito. E a gente ainda vai poder abrir aqui a Free Supreme 3 vezes, ó. Uma. Duas. No. Três. Tagode demais, pô. Parabéns, Gui! 30 FPS! Agora já vai pra uns 50 FPS, pelo menos, hein? Isso aí é, porque falam que tendo a faca no CS, o CS fica mais leve. Porque a faca default é muito difícil de renderizar. Tá lá, a faquinha dele vale R$1.090, a Desert mais R$85. A gente coloca aqui, ó, R$1.090 mais R$85 mais... Vamos colocar aqui, essa daqui vale os mesmos R$85 da Desert, que é do 1515, R$85. Essa Famas aí vale o quê? R$10 real. R$1.270. R$1.270 em dólar. R$265 no total. R$265. E a gente depositou pra ele R$150 no total, né? Foi R$110 mais R$40 do chorinho que a gente deu o tiro. Esperar chegar aqui a Famas também, que tá verificando. Na hora que verificar, ela vai chegar. Ou, se não chegar, vai voltar pro site e você solicita de novo. A faca é maravilhosa. No CS2 ela tá mais bonita ainda. Tipo, essa parte prata tá... Prata metálico mesmo, tá ligado? Não tá esse prata fosco. E essa parte vermelha tá mais metálico também. Tá insana essa faca no CS2. Bom, meus lindos, além de 40% de bônus no seu depósito, o cupom SONHO também faz você participar dos sorteios diários. Como, por exemplo, hoje estamos sorteando essa faquinha aqui, ó. Vamos sortear pra quem depositou hoje no CS2.net, ó. Usando o cupom SONHO. E também o sorteio das 10 facas Tiger Tooth, ó. Deixa eu achar elas aqui, tá tudo em sequência. 10 facas Tiger Tooth dessa Talon aqui em diante, ó. Todas essas facas, Talon, Carambit, Baionete, M9, Ursos, Guts, Clip, Bowie, Shadow Daggers, Falcon e AK-47 Gold Arabesque. Então são 11 itens pra 11 vencedores diferentes de mais R$60 mil. Pra participar, basta depositar no CS2.net usando o cupom SONHO. Link tá na descrição. Deixa o like no vídeo, comenta. Tamo junto, meus lindos.